Salve, salve rapaziada montanhoso na área, mano Se eu contar pra vocês, vocês vão pensar que é mentira, que eu tô fazendo hênhé Guincho Trabalho novo Ó o carro tá ali já, pra eu esconder a prática Carro lascado na frente, trabalho de guincho Carro Aconteceu o que, bro? Ó o que já veio Um guincho, eu venho socorrer um guincho Mano, aconteceu muita coisa, muita coisa Meu Deus Experiência, né pai? Tão aprendendo Primeiro dia, um monte de coisa Meu Deus Isso aí, né? Então, rapaziada, eu vou Fazer um resumo aqui, agora são 3h12 3h12 da tarde Entrei 8h Já peguei um carro Fui em estacionamento, peguei esse carro aí Esse carro tá sem a bandeja Depois eu filmo lá pra vocês aí, pra vocês verem E chegando lá Colocamos o carro no coisa Quando eu tava na metade do caminho Era pra voltar, que não era esse carro Beleza, aí eu fui, peguei outro carro Marcha Lá pra saúde Caminhar, caminhar, pô Levei lá no local Beleza Aí Contado na metade do caminho Teve outro chamado Lá passou o Caetano do Sul Fui lá Lá passou o Caetano do Sul Peguei o carro na descida Na hora que eu fui com o carro Começou a descer o caminhão Encostou no outro carro Nem falei pro cara, mano Meu Deus Se o cara reclamar, vai pegar a placa Meu Deus Vamos ver o que vai dar, né, rapaziada Conversei com ele Foi que não deu nada Aliás, eu não falei não Falei agora, né Tá, pô Ali foi pra meter macho Não dava nada Só que aí é foda, né, mano Aí, beleza Peguei, levei no caso lá Foi a mamãe que recebeu Certinho, né Tive que manobrar ainda Que era a contramão Rua, tudo certinho O carro tava até zoado O carro dela Voltei Quando voltei, rapaziada Pegar o carro de novo Esse carro aí Que tá batido na frente Tá com a bandeja quebrada, né Quando eu peguei ele, mano E o guincho, mano Tá dando uns piripá aqui Do chave, sei lá, mano Tá ligado? Tá meio zoado esse carro Mas começamos aí, mano Tão na marginal agora Marcha Tentando marcha Aqui é uma empresa que eu comecei Não é registrado, tá ligado? Só um bicão Mas tamo aí Vamos ver o que vira Vamos ver o que vira, né Quando tu não acha um registrado bom, né, rapaziada Tem que trabalhar, mano Tem que pagar aluguel Tem que pagar luz, água, né Então vamos embora Tem que levar o carro lá pra Itaquela Esse carro aqui Essa bazuca Ave Maria Taca fogo Vou mostrar um pouquinho A direção aí pra vocês aí, rapaz Tamo junto Tentando marcha 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 Então, rapaziada, aí Tava indo pra Zona Leste Agora, pra Itaquera, né Aí, retornando, né, onde eu parei, né Quando eu tava Poxa, mano, no caminho, assim Que tava mais de 20km pra chegar Na localidade, né Mas o cara começou a dar problema pro meu Pau Beleza, aí foi ver Sabe o que que era? O cara fez o peito da bateria, mas fez errado, mano Deixou uma chapa de ferro, mano Começou a dar curto na bateria Mal febre do rato no carro, mano O gambiarro ali fez a bateria lá Pode deixar o peito na hora que foi pegar a primeira vez No carro, né, que já morrido várias vezes E não tava aguentando O guin de trabalhar, mano E a vontade tá meio baixa, mano, tá dando 12.6 2.6 é a bateria normal, né Aí é fora, né Aí tem um carro quebrado ali já, ó Uma pontinha de leve E aí E aí E aí E aí Estamos indo aí, né? Aí chamou o guixo, né? Pra mim, né? O cara da parada aqui, do trampo Veio me socorrer com guixo Então guixo guichando guixo É macho, rapaz É treta Estamos a 7km da localidade Longe ainda Mas vamos lá Nem almocei ainda, mano 4 horas Dirigindo desde as 8, mano Desde as 8 eu não sei o que é É dirigindo e colocando o carro, tirando o carro, né, mano? Colocando o carro, tirando o carro do bagulho Então aí Um ladazinho de leves Beleza? Vou levar o carro lá Vou tentar filmar a parte de devolução do carro Pra vocês verem um pouco E macho Isso aí, rapaziada Carga vazia Carrega de aço sem nada Meu Deus do céu Só bomba, mano Só bomba Você é louco Forte é bomba Estamos no elevado Deixa eu jogar macho aqui Estamos no elevado Como vocês podem observar Meu, dá treta Dá treta Mano, B.O, mano B.O Fui entregar o carro lá Um puta buraco na vala, mano Um buraco assim pra entrar no local Porque é uma descida E o lugar, mano É uma subida Pensando Tipo assim Imagina descendo uma avenida E a funilaria de canto assim Pra lugar mó estreito Que tem um ponto de ônibus, né Mano, só bomba, mano Nossa, mano Cantou brear A gente subiu só com massa preta Mas deu, né Estamos aqui no elevado Sentindo o braço Vamos ver se vai acabar Nem almocei ainda, rapaziada Não fiz nem a hora de almoço O bagulho é louco Vamos ver Episódio pra frente aí Fica um pouquinho com a direção aí Da viatura Ave Maria Tchau 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 Isso aí, rapaziada Chegando perto lá Vou deixar um pouquinho mais filmagem lá Vocês pegaram um pouquinho Imaginal aí, né Vou filmar um pouco Quando tiver no local lá Nós Rapaziada Não sei se vai dar pra me ver não Mas vou falar Update Fui buscar uma moto, cara Cheguei lá Tive que buscar mais uma moto Coloquei a moto Amarrei, mano Balancei a moto A moto tava firme, mano Não caía com nada Pôde dar um chute Que não caía Na primeira curva Ela caiu Amassou o tanque Quebrou os detalhinhos Nossa Uma Faze 250 Beleza, né Peguei o contrato do cara Pro jeito eu vou ter que pagar, né Vim aqui buscar um carro No bom retiro O carro tá do outro lado Vou filmar aqui Meio escondido Aquele carro ali Só dá pra ver O que aconteceu com o carro? Quem imagina? Ó, vou fazer devagarzinho Esperar Fazer a ligação Pronto A bateria se carregou de novo Agora são quase 8 horas Não sei que hora É 8 horas Já tô 12 horas trabalhando 100 horas de almoço É E aí Socorro, Deus Me perdoa O carro tá desesperado Pra enchar logo o carro dele Meia hora Se passou e nada Tamo aqui no mesmo lugar Vou mostrar o carro aqui Ó Uma varia Que feia Placa vou tampar Placa vermelha Detalho aí Ó Um zoom pra Um pra trás Tem mais uma varia aqui Como eu peguei o carro Peguei mais ou menos assim Acho que a minha mão também sujou Eita A plataforma Um detalhe aqui Já tava Já Anteio Antes que vocês pensam Grandão Tá o carro parado Aqui Pra acionar Tá dando curto Bateria zoada Derreteu o polo Vou tentar mostrar pra vocês Pra vocês não Falar que é mentira Do montanhoso Montanhoso Contra mentira Montanhoso Que é hype É Quero justo Né pai Aqui ó Derretido A bateria Furada Olha aqui Tudo comido Não sei se vai dar pra ver O cara pra mim Vai me socorrer Vamo aí Vou filmar assim Tá bom Preto Não tem nem sabão pra limpar Mas tudo bem Bom Acho que o vídeo vai sair no mesmo dia que eu fiz Lógico né Mas vou deixar registrado o dia também Pra vocês verem aqui Dia 21 de junho São 23 e 23 Tamo aí com o caminhão Primeiro dia meu Cheguei 8 horas Saí de casa Era 6 horas É rapaziada Tá barato Tá difícil Mas também desse jeito Não vai né As chaves do carro Tamo junto Deixa nada Ai Desfio do rato Sai daí Ninguém tá assistindo mesmo Sai mesmo A prova vai pra mim Beleza E aí rapaziada Vamos ver as horas Vamos mostrar as horas pra vocês Não Tô inventando 10 e 14 Depois de uma hora lá O cara pegou Conseguiu dar carga Eu levei a HR HR É HR Levei até lá Onde fica a empresa Base No Paris Cheguei lá Aí o cara O cara me Deu um boi Deixou lá na estação Sentando Meu Foi foda O cara me ligou Aqui Chorando Eu vou postar esse áudio Tá ligado É uma porrada É uma porrada não Mas Só ver esse vídeo aí Fica só pra mim Vamos ver Vou mostrar a ódio O Danilo Boa noite Onde o seu negócio da moto Vai ser amanhã normal Não é? Vou reduzir aqui A próxima O Danilo Boa noite Onde o seu negócio da moto Vai ser amanhã normal Não é? Hoje o dia também pesado Alguns problemas aqui Mas Começou com a bateria nova Naquele carro E já Deixava certo E aí? Entendeu? Pecado Sabe? Eu amo dirigir Amo dirigir caminhão Mas Hoje eu dirigi benzinho Mas aconteceu muita coisa Uma atrás da outra Isso é louco Muita coisa Aconteceu Uma atrás da outra Sei lá Deus sabe Todas as coisas Acho que eu não vou mais não Não vou Chegar em casa Com o preto Tomar um banho Deitar Com minha esposa Repetir Manhã eu acordo Novo dia Sei que emprego Tá difícil Só que Pô Tá foda Muito bem Ó Caminhãozinho Tem muita coisa Pra fazer Vocês viram aí Acho que não vira não Tá Bora Em busca Do emprego Inexplicável Tá Bora Tchau